Um comerciante de 40 anos foi assassinado dentro de um sacolão em Periquito. Segundo as informações, o estabelecimento pertencia à vítima. Câmaras de segurança flagraram o momento em que dois suspeitos fugiram em uma moto. O Ivan vai contar desse caso pra gente aqui, lá de Periquito. Boa tarde pra você, Ivan. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que assistem a essa edição do Balanço Geral. Quando a polícia militar chegou no local do crime, Gilberto da Silva Carvalho, de 40 anos, já estava sem vida. De acordo com o boletim de ocorrência, a perícia encontrou diversas perfurações de arma de fogo no corpo da vítima. A polícia militar recolheu mais de R$ 1.500 ligados ao comerciante. No bolso dele, no caixa também do comércio e no caminhão que atendia a empresa. No entanto, o mais curioso neste caso, Nico, é que os suspeitos não levaram nem um real em dinheiro e também nada em mercadoria. Por esta razão, a polícia militar trabalha na linha de investigação como um assassinato premeditado. A polícia militar, como você falou aí na nossa chamada, utilizou imagens de segurança para entender o que aconteceu e também estão procurando novas imagens que possam ajudar na identificação dos autores. De acordo com testemunhas, Nico, os dois homens estavam com roupas escuras e chegaram em uma motocicleta vermelha. No entanto, a polícia ainda não conseguiu identificar o paradeiro dos dois. Nico Mendes? É, esse detalhe da cor da motocicleta é determinante, porque o circuito de segurança, depois a polícia requisita de quem tenha nas proximidades e vai ver o destino. Aliás, a origem de onde veio essa moto e para onde foi. Costuma ser um veículo, produto de furto ou de roubo, mas tudo isso vai ajudar. Vai ajudar a chegar aí, né, ao próprio detalhe do tipo de vestimenta, roupas na cor escura e outro detalhe importantíssimo, né, que não ter levado nenhum objeto, nem nenhuma quantia em dinheiro. Então, pode tratar-se de um crime premeditado, porque não aqui suscitar a possibilidade de uma execução, né? É porque não, o apresentador só comenta, né? Na verdade, quem vai suscitar isso é o delegado, que vai formalizar o inquérito lá e tentar saber, né? Aí o pessoal conversa com alguém da família, vai saber se tem alguma discussão, conversa com fornecedores, vai saber se teve alguma desavença, algum credor, né? E por aí vai. Obrigado, Vivando Arte! Semana começou pesada pra gente. A gente vai firme, a gente vai firme aqui.